Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e quero convidar você, gente, mil desculpas para as pessoas que estão mandando mensagem lá no YouTube, não tá fácil fazer uma live das, olha só, a gente tá fazendo live das 10 até as 11 horas da noite, aonde? Na Trovo.live, beleza? Beleza? Você que tem dúvida do Warframe, deixa o likezinho no vídeo aqui, mas se puder vir aqui na live da Trovo e fazer as perguntas, fica até mais fácil para responder, infelizmente, como tá muito corrido, não são todas mensagens que eu consegui responder lá no YouTube, beleza? Então, das 2 até as 11, tô jogando o nosso querido Warframe e das 2 anteriormente, das 2 até as 2, tô jogando outros jogos, tá? Mas pode entrar aqui e fazer perguntas, beleza? Bom, lembrando disso, gente, temos uma coisa interessante, tá? Estamos no nono aniversário do Warframe, é, tá vendo aqui, ó, tá? Então, essa semana aqui, a gente vai ter uma mudança, tá? De, de, uma rotação, tá? Na primeira semana que foi anteriormente, teve, ó, teve a Cibar, espaço de armas, tá vendo, assim, andando, né, tá? Então, você tem aqui, ó, praticamente uma semana para retirar esses itens aqui, tá? E 3 dias a gente tem uma afinidade em dobro, desculpa, crédito em dobro, tá? Então, isso aqui foi bom para arrumar dinheiro. Agora, a partir de hoje, lá para as, que horas vai ser? Acho que lá para umas 3 da tarde, mais ou menos, a gente vai ter o quê? Você vai receber a Fures Dex, tem uma semana para resgatar, tá? Dois espaços, espaço de armas, né? Duas armas, né? Dois espaços e uma skin do Excalibur. E também, no final de semana, ó, temos aqui afinidade em dobro. O que seria isso aqui interessante? Principalmente você que tem um Necramec, que tem que colocar 5 formas, pegar armas curvas, colocar forma, é ótimo, tá? Então, prepara aí, vamos juntando as forminhas, tá? No final de semana, você pode estar usando isso aqui para poder voar mais rápido o seu... Warframe, hein? Sua arma, raiojack, Necramec, tá, gente? Então, aqui é um vídeo curtinho, só lembrando para você estar vindo aqui nessa semana. Então, começa no dia 4 de abril, às 11 horas, mas aqui 11 horas não é, não. E termina no dia 11 de abril, dia 4 e dia 11, tá? Então, vai ser na outra segunda, se não me engano. Beleza? Então, mais uma vez... Opa, celular tucano aqui? Ah, aí sim. Bom, é... Namoradinha mandando mensagem. Bom, então, mais uma vez aqui, espero você aqui na Trovo.live, tá? Então, vamos aqui participar desse... Dessa live, tá? Então, ficou olhando aqui, ó. Então, a gente vai ter bastante semanas, tá? E vou lembrando vocês aqui, ó, dos vídeos, tá? Então, vou lembrar vocês que essa semana aqui temos, ó, beleza? Afinidade novo. É, aproveita aí, gente. Deixe o like no vídeo e até daqui a pouquinho. Estou na Trovo.live. Vem com a Trovo você também. O BBT tá esperando você lá. Ele tá lá te esperando. Valeu, gente. Até mais.